Não se preocupe em arrumar, Angélica. Eu tô com dor pra não amassar. Ai, maninha. Esse moleque vai herdar um monte de brinquedo, hein. Sabe o que eu não tinha pensado nisso? Verdade. O meu filho ou a minha filha vai poder curtir todos os brinquedos que eu não pude brincar, né? A gente também aqui na Baixada, cara, a gente só teve brinquedo depois de muito tempo. Agora... Lá em Belém de São Francisco... Eu acho que a gente só tinha uma bola. Você lembra de lá? Eu lembro pouca coisa. Eu lembro da cadela que chamava baleia. Eu lembro de brincar com meus irmãos no Rio. Agora... A coisa que eu mais lembro, assim, lembro direto. Era de ver você nascendo. Você viu? Você nunca me contou isso. Aí, foi chocante, cara. Mas, assim, eu vi atrás de uma frestinha da porta, assim, ela se traz, né, escondida, assim. Mas eu lembro de tudo. Eu não entendi nada na hora, assim, porque... É, eu vi aquelas parteiras tirando você, toda lambuzada de sangue, você berrando lá dentro, eu achei que você tava toda machucada, cara. Aí, me viram e eu fui expulso. Caramba, Clínio, você me viu nascer. Você foi a primeira mulher que eu vi pelada. Clínio, você é muito bobo. E qual foi a sua impressão, hein? Cara, eu fiquei com nojo. Você tava toda melequenta, cara. É, que nem fala! Não, mas depois limparam você. Você ficou bonitinha. Ah, eu lembro também da manhinha. A manhinha ficava sempre te dando banho na beira do rio. É. E também tinha uma coisa que ela sempre falava pra você. O quê? Eu não sei direito. Era... Como é que era, minha amor? Tudo vai dar certo, minha linda. Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Minha querida, durante muitos anos achei que tinha falhado na promessa. Mas eu me enganei. Tudo deu certo. E nunca mais nada de ruim vai nos acontecer, sabe por quê? Porque você está aqui. Ai, sabe, minha filha? Aquela hora do dia, era a hora que eu mais gostava. Levar você e os meninos pra beira do rio, lá em Belém de São Francisco. Os meninos ficavam lá brincando, correndo, nadando, espanando água. E eu ficava na beira do rio, dando banho em você. Você era tão gordinha. Adorava água. É mesmo? Adorava, é sim. Eu ficava molhando sua cabecinha, jogando assim com bastante cuidado. E você se ria todinha. E mesmo com aquela miséria toda, tendo sido abandonada pelo marido, eu era feliz. Feliz de você rindo, feliz daqueles meninos brincando. E lá no fundo, aquele céu azul, rosado e fim de dia. Danado e bonito. Obrigada por nunca ter desistido de me procurar. Oh, minha querida, foi um dia cheio de emoções. Vamos descansar. Você precisa dormir. Dorma com os anjos. Você também. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter atendido as minhas preces. Obrigada por esse dia abençoado. Obrigada por ter trazido minha filha de volta a essa casa. Essa casa construída com tanto sacrifício que o Senhor sabe. Assentei tijolo por tijolo. Na fé que um dia teria toda a minha família reunida debaixo do mesmo teto. E hoje eu tenho meus filhos, meus netos, minhas noras. Uma família inteira. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Obrigada, Senhor. Obrigada.